Qual é a cena mais legal da novela pra você? Bom, ah, tem várias cenas superlegais. Eu acho que foi quando eu desmaiei no laboratório com a Maria Joaquina. Essa do desmaio é boa. Vamos ver. Vê se não enche, Maria Joaquina. Vê se não enche, Maria Joaquina. Não, 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 não. Vamos lá, Maria, vai, vai. Valéria, para de gritar, pelo amor de Deus. A gente tem que sair daqui, Maria Joaquina, por favor, a gente tem que sair daqui. O que que foi? Tá se mexendo. Valéria, o que que foi? Por favor, Valéria, fala comigo. Olha, mostrou companheirismo nisso. Sim. Não é verdade? Aham. Tem que cuidar das pessoas. É. TVZIM